É isso aí pessoal do canal do avião Estamos aí para a gravação de mais um vídeo aqui no aeroporto de Sorocaba Esse avião aqui pessoal, ele vai pousar lá na pista cabeceira 0-1 Beleza, no sentido Jardim Aeroporto, Vila Angélica, por ali Fazendo aqui o rolo e se preparando para o pouso E a gente se preparando aqui para a gravação Que a gente não pode perder pessoal, essa é a parte que a gente não pode perder Isso, trazendo bem para pertinho de nós Fazendo a curva, agora a aproximação Sendo que eu acho bem legal ele saindo de trás da árvore Olha só que legal pessoal, motor turbo helice Não sei se pouso completo ou pouso toque remetido Ele está fazendo uns testes aí, já pousou e decolou várias vezes pessoal Então, esse é o motivo do comentário Aqui o mato está um pouco alto ainda, mas aqui a gente já consegue Quando eu estou gravando aqui, a gente já consegue ver Consegue só pouso pessoal Aparentemente só pouso, já reduziu a velocidade Então aparentemente só pouso mesmo Já fazendo a curva aí, saindo da pista Agora já cruzando a pista aí Já taxiando para um hangar ou para o estacionamento Mas é isso aí pessoal, um abraço e até o próximo vídeo Valeu, não se esqueça das nossas lives, tá bom? Todos os dias aí, das 4 da manhã e 7 da noite, beleza? Você pode acompanhar toda a movimentação com fonia Aqui no aeroporto da nossa cidade Abraço e até a próxima, valeu! Tchau